Depois do toque, você vê ali dentro da área a presença do Alex Dias O toque de bola mais atrás, vem o cruzamento fechado, olha o desvídeo de cabeça e o gol Gol do Fluminense Alex Dias Já abre a contagem no Maracanã, na marca de dois minutos do primeiro tempo Valeu a pressão, tripelou Você vê de novo, depois da bola levantada, Alex Dias que adeçou no cantinho, sai a menor chance para o goleiro Marlon 1 para o Fluminense, 0 para a Adesg André Lufredo Já fica exposta a fragilidade, o time do Adesg, dificilmente vai acontecer O cruzamento fechado, a bola foi passando sobre o outro Se saiu O Fluminense Na marca de 20 minutos do primeiro tempo, o Fluminense faz o seu segundo gol no Maracanã O Fluminense 2, Adesg, 0 no freno Posição absolutamente normal, o Cicero veio de trás com tranquilidade 4 jogadores na barreira da Adesg, muitos jogadores com a barreira do lado da área Faltou gente para marcar dentro da área, o Cicero pôde dominar e tocar com tranquilidade Muito espaço da Adesg, o Fluminense seguindo nesse ritmo, vai golear a Adesg E tem que seguir nesse ritmo, tem que levar esse jogo a sério, tem que ganhar em todo o Brasil Robin Adesg, já tem jogador aquecendo, o Léo número 15, aquece Olha o terceiro pincel, o Maracanã, o Léo número 15, o Fluminense Faz o seu terceiro gol no Maracanã, no Friado Muito espaço tem o Fluminense, se aproveita disso O Cicero veio com a bola dominada, quase do meio campo Passando pelo meio da defesa da Adesg Com tranquilidade, ninguém apareceu para marcar Viu o Thiago Neves do lado esquerdo Serviu o companheiro que finalizou cruzado E aí fez o terceiro gol O Fluminense é muito superior em campo E tem que mostrar, tem que aproveitar Tem que fazer nos gols, a Adesg vai dando espaço O Fluminense vai chegando, vai fazendo gol Esse foi o primeiro gol criado Em uma jogada O Roger, vem o cruzamento, o desvio de cabeça E o gol Gol Do Fluminense Agora é a vez do outro Thiago Thiago Silva E a voltagem no Maracanã 4 para o Fluminense 0 para a Adesg No frego 3 gols do Fluminense Levantamento Para a área O Thiago Silva sozinho Como já tinha acontecido Com o Alex Dias e com o Cicero Pode desviar de cabeça E consumar essa goleada ainda no primeiro tempo A Adesg não sabe marcar esse tipo de jogada Se o Fluminense fizer Vai levar perigo sempre Um jogo muito fácil para o Fluminense É um jogo que não dá para a gente medir Já começa a fazer faltas Para evitar que o Fluminense faça mais gols E olha só o Thiago chegando Bateu forte É gol 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 Do Fluminense Thiago Neves Na marca de 10 minutos Faz o quinto gol do Fluminense no Maracanã E agora o Fluminense 5 A Adesg Zero no frego É nem com falta E nem apertando um pouquinho mais a marcação Adesg vai conseguir ver pelo Fluminense Mostra o Thiago Neves aí arrancando Com espaço Fazendo o drible sobre o Adriano Finalizando de esquerda O Thiago Neves faz uma boa partida É verdade que o adversário é frágil Mas ele está fazendo a parte dele Faz o segundo gol dele na partida Aparece bem 5 a 0 para o Fluminense Com 10 minutos do segundo tempo Olha o Fluminense chegando Para fazer mais um Bateu a gol Lene faz o sexto gol do Fluminense no Maracanã Depois de sofrer a falta A cobrança na direita E o garoto Lene pegou a sobra E dessa vez não desperdiçou 6 para o Fluminense Zero para Adesg Lofredo Premiado o Lene Pela vontade que entrou na partida Entrou articulando as jogadas Entrou chegando para concluir Concluiu bem Fazendo o sexto gol do Fluminense Uma pena que o Fluminense Tenha tirado um pouquinho o pé no segundo tempo Principalmente Tchau Tchau Tchau